Mesmo doidão, mudou o site do Yoda Mudou o site não, fez o site Cada ano que passa, eu vejo que jogos não são mais público-alvo E aí, Jojo? Não vi ninguém jogando pra ver se morreu, não Yoda usa, muito bom Como assim? Usa o que, Betis? E eu que tô feliz, porque comprei uma máquina de lavar louça Caralho, você comprou uma máquina de lavar louça, Lucão? Quanto você pagou, velho? Vamos pra intromissão aí Ai, meu pirulito Próximo turno você tem 3 PMs Que é, mano Queres lá com o Fuxão? Manda Comprei aquelas bem grandes de 14 serviços Caralho, mané Matou o cúmplice Você tem um restaurante, Lucão, porra? Que pariu, doidão Matou o cúmplice, sim Eu invento alguma coisa Dessa vez o cara não veio pra cima ainda Tá usando o ferro da tiraninha Ele tá de chance nessa porra, né? Tanto clóvis Aqui no Brasil Ainda não comprei Mas depois da TV Zona da Sala Vai ser a próxima aquisição A valor ser muito mais forte Que PC Gamer de 20k, viu? Eu tinha uma quando morava nos Estados Unidos Usei pouco ela, mas é muito boa Ah, mano Para de acumular Dá pra acumular bastante Lavar panela, etc Pequena não cabe panela Ah Mano Lavar louça é uma muito top, né, velho? Porque louça dá mal Eu não lavo louça muito, tá ligado? Quase nunca eu lavo A Fran sempre é claro Pô, só lavar louça Aí, foda Você termina a refeição E coloca lá dentro E clica em pré-lavagem Caralho, tem isso? Aí depois tem bastante Que você realmente lave Roleta amiga, Vi Fala dela Os caras também estão com PM Tá, né? Tá com odor Mas você acha que eles vêm? Nossa, se vim É, vim, vem Eu diria O MC, né? Eu tô de bastião Já, não vou me remover, não Vim, tá infectado, não Vim, tá infectado Não 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 adianta se remover Porque fica dois tronos Aí a infecção É, do Preantolas, é Pois Ele já sai Já, já vem o Chikarakatika Frame Aí depois tem bastante E já dá um Brace Vai compartilhar danos Sim E aí Traz a Sade remove Nossa, isso já estão Nossa, ficou ali Essa Sade morre 10 PM, porra O que que aconteceu aqui? Home tá, vem, pra ver Nem A Cidade morrer Também A Cidade morrer Em Eu adoro Tempo 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 Não foi a melhor das jogadas, mas foi a melhor jogada que foi. 9 AP, 11 PM e um sonho para o Yop. Ele já deu Virtude, né? Inclusive, a Virtude já acabou. Está um pouco longe, mas ele chega. Eu vou pular 0 SPM do Vick. É isso que ele vai fazer. Ele veio em mim, mano. Ele ficou grunado em você. Ele não te trava, né? Coisa boa, coisa bonita, coisa formosa. Lá vem o meu cadáver e vai arrebentar, sai? E aí, chat, o que vocês estão fazendo de bom, mano? Nossa, o Vick arrebentou com a cara da... Nossa, Vick, caralho, mano. Foi quase. Porra, mané. Caralho, porra. E o Ekin é longe, coitado. Nossa, Cristo. Sobrou 120 de vida na Sagida, velho. E aí, Master. Esperando, meu Deus, pode jogar um Forte Loiro? Topíssimo. Terei de seguir sonhos? Quase indo sonhar. Perfeitos também, mano. É que eu não tenho visão, não pega reta. Só dá para dar uma percepção, se quiser. Uh, uh, uh. Caralho, porra. Toca aí. O Reop deu... negócio? O quê? O que foi? O que foi? Engraçado, dando o fio porco a corpo. Pô, eu vou letar agora deu age, hein? Tô ficando irritante. Tô ficando irritante. É isso aí, cara. Tem umoreter. Tem umoreter. Ah, tem umoreter. Tem umoreter. Hum? O que vai ficar hoje. Certo. O que foi? O que foi? O que foi? O sentido bem? Eu acho que eu vou no Ecab Beleza, serpenta tankudo É o pisão do Scorburgo Sim, detalhe de chansão Ele não me pega Fácil Tem que zerar P3P é meu sonho O Eka morreu pro Vic De jeito De jeito Ele não vai, não zerou aquela hora Será que vai? Bom, agora tá mais óbvio que ele tem que zerar Mas, ou me diz que ele não vai Já tá desistindo Mas ele me puxou O problema puxou Puxou Faltou Faltou meu simples GG, guys Nice game, hein, mano Nossa A distância do Vic batendo 1000 O que que é isso? O que que é isso? 33% de res no malandro Mano Mano, por favor, escuta isso Poder streamer confundem coisas Toma aí Que te perdone dios em roda de puta Porque eu jamais Caralho O que que é isso? É o cara tá triste, Vic Tá puco Tá amarrada? Coisa porca Tô um pouco chateado Então toma E subiu o Vick, não teve jeito Foi pro capeta Foi-se de rala Não teve como Nossa senhora O que o Vick bateu nesse jogo não tá escrito O que o Vick bateu nesse jogo Não tá escrito E só porque, mano, pelas reações do malandro E pelo dano do Vick Se você gostou do vídeo, deixa o like aí Se inscreve, deixa seu comentário E é isso, valeu, Vick Adelo Valeu, Bruno Valeu quem viu pelo YouTube Valeu quem viu ao vivo Tamo junto, até o próximo vídeo